E aí pessoal, vou ler para vocês aqui mais essa notícia aqui sobre a Binance A Binance disse que vai fazer um laboratório aqui para lançar novos produtos Depois que a Binance oficializou a entrada aqui no Brasil, muitas pessoas ficaram com o pé atrás Porque já que a Binance agora está entrando no mercado oficialmente aqui no Brasil Provavelmente ela vai entregar dados para a Receita Federal dos seus clientes Muita gente já disse que vai até deixar de fazer operações na Binance Mas por um lado, com essa iniciativa da Binance vai atrair novos investidores de criptomoedas Muitas pessoas que às vezes nem conhecem o que é de fato as criptomoedas Vão começar a se interessar em investir Bom, agora eu vou ler para vocês aqui a notícia para vocês entenderem melhor Diretor da Binance disse que Brasil é o laboratório perfeito para novos produtos e promete Binance Pay em breve Diretor de Relações Institucionais para a América Latina, Daniel Mangabeira É responsável pela regularização das operações no Brasil da maior exchange do mundo em volume negociado Continua aqui embaixo O diretor de Relações Institucionais para a América Latina, Daniel Mangabeira Afirmou que o Brasil é o mais importante mercado da região para a maior exchange de criptomoedas do mundo Esse seria o laboratório perfeito para a implantação de novos produtos A declaração foi dada em entrevista ao portal Broadcast, divulgada na quinta-feira, dia 2 Mangabeira revelou que a Binance Pay deverá ser lançada em breve Embora não tenha adiantado uma data específica O sistema de pagamento com criptomoedas da exchange terá como objetivo simplificar e popularizar a utilização de ativos digitais no dia a dia da população Afirmou Mangabeira Pelo celular será possível ir à feira e à mercearia da esquina fazer compras com cripto Mangabeira está à frente do processo de regularização e oficialização das operações da Binance no Brasil Imperfeito da equação da legislação local, levando a cabo a disposição anunciada pelo CEO da empresa Shengpeng Zhao O CISI, né? Em março deste ano, durante o etéreo Rio A empresa aguarda aprovação e entrada em vigor do marco regulatório para as criptomoedas no Brasil Para requerer formalmente a licença de operação no país Aprovado no Senado, o projeto de lei 4401-2021 Foi encaminhada à Câmara dos Deputados para passar pela fase final de aprovação E ser encaminhada à sanção presidencial O texto do projeto determina que o Poder Executivo indicará ao órgão regulador Que será responsável por definir as diretrizes sobre o mercado de estabelecer normas Alinhadas aos padrões internacionais para prevenir a lavagem de dinheiro E a ocultação de bens e combater a atuação de terroristas e organizações criminosas Bom pessoal, aquilo que eu acabei de falar no início do vídeo, né? Muitas pessoas não gostaram disso porque a Binance vai ser obrigada a dar informações financeiras dos seus clientes E por isso que muitas pessoas já dizem que vão procurar outras corretoras para fazer suas operações Assim como a FTX e entre outras Vou continuar aqui para vocês agora O PL também acrescenta ao Código Penal a tipificação de fraude em prestação de serviços e ativos virtuais Com punição de 4 a 8 anos de reclusão e multa E acrescenta na lei de crimes financeiros a prestação de serviços e ativos virtuais sem prévia autorização Que neste caso prevê uma pena de reclusão de 4 anos e multa para o crime Atuação do Banco Central Aqui em paralelo à tramitação da lei Bitcoin no Congresso O Banco Central prepara regras para equiparar exchange e plataformas de negociação de ativos digitais Tanto nacionais quanto estrangeiros Os bancos de investimento, como o projeto de lei tem um caráter principiológico Que traça diretrizes flexíveis Concedendo às autoridades financeiras a palavra final Sobre as regras a serem expostas às empresas atuantes no mercado O Banco Central começou a se reunir com executivos para principais exchanges em operação do Brasil Recentemente o próprio Cesi e Mandabeira participaram de uma videoconferência Com o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto Nesses encontros o Banco Central O Banco Central indicou que vai obrigar a exchanges a implementar políticas KYC barra AML Identificação do cliente Antilavagem de dinheiro Para controle e monitoramento de transações suspeitas Bom, eu acho que só vão conseguir no caso das exchanges Que realmente de fato vão operar aqui no Brasil Porque a maioria das exchanges não operam aqui no Brasil Então eu acho que teoria e prática nesse caso vai ser bem diferente Eles vão tentar regularizar por algum lado E por outro lado as pessoas sempre vão dar um jeito De não serem pegas pela famosa Receita Federal Como se faz investimento pelas criptas A verdade é essa Inicialmente a exchange contará com dois escritórios no país Um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo A ideia é que o Brasil se torne o hub da empresa no continente latino-americano Conforme a noticiou a Cointelegre Que foi o Brasil recentemente A Binance Holdings Assumiu participação societária da Befintech Empresa registrada na Junta Comercial de São Paulo Em mais um passo para oficializar suas operações no Brasil É isso aí gente A Binance vai entrar realmente no mercado financeiro como empresa Vai ter o seu registro, né Seu CNPJ E com isso caso de suspeita Se o governo, se a Receita Federal tiver uma suspeita de lavagem de dinheiro Tiver uma investigação, né A Binance vai ser obrigada a fornecer os dados financeiros Para as autoridades, né É isso aí gente Então Por isso que muitas pessoas não estão gostando disso Porque Em criptomoedas Às vezes A circulação de dinheiro em criptos, né Investida é muito alta E se toda vez que Você fizer investimentos Altos E você tiver que Fazer, dar conta, né Para as autoridades Sobre a quantidade que você está investindo É complicado, né Porque a Receita Federal Vai com tudo para cima dessa pessoa aí Mas vamos ver como é que vai ser essa lei Como é que vai ser o andamento Como que de fato ela vai funcionar, né Ainda tem muitas coisas ainda para se descobrir E vamos saber se é a média e longo prazo aí Como é que vai ser Bom gente Essa era a notícia que eu queria dar para vocês Muito obrigado a vocês de ouvir Até a próxima Tchau 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 Tchau